Fala galera do YouTube, aqui fala o Matheus E hoje vamos gravar um vídeo aqui de FIFA 18 Vamos gravar um dos todos aqui Vou pegar aqui meu clássico PSG Da Alemanha, vou pegar o bolso de Dortmund Uniformes tradicionais como estão Vou começar aqui Um treinamento com o Verratti Um espaço Bem chatinho esse treinamento de Tô pulando aqui Alô Meu parceiro, meu parceiro de casamento O Caio de Belo Tá lá Na expectativa de um grande jogo Hoje tem, hoje tem Paris Saint-Germain Contra Borussia Dortmund Caio de Belo Suspeito que não haja um favorito hoje Um front bem equilibrado, né? Muito, Thiago É o tipo de partida que pode ser decidida nos detalhes Estamos aqui no Parque dos Príncipes Parque de France em Paris France, a casa do PSG Qual foi o maior público aqui, hein, Caio? Foi contra o extinto time belga Watership Tor Percursor do atual game Na semifinal da Copa da UEFA de 83 Olha, quase 50 mil pessoas E como é esse o jogo aqui? O que é isso? O que é isso? Nossa, ganhou Um batido Um batido Um batido Um esquema que fica ainda mais mortal Quando existe qualidade de passe no bem Aí é quase impossível de marcar Um batido Jackson na bola Pra fora Quase que entrou, hein? E ainda assim conseguiu levar perigo Não, 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 não Estou fazendo isso Aqui não falta também Com esses dois em pé ou cai Esses dois jogam demais Thiago vim disputar pra ver quem manda no jogo Choli Pachou aí Torran Pachou ali Pachou ali Pachou ali Dibiquini a bola tá solta Cavani Mbappé Neymar Olha aí Pulisic Eita, olha a falta A falta que é quase um pênalti A gente tá quebrando o parceiro do Neymar E o Piché queria ver o amarelo Não dá, né, mano Nossa senhora, quase que entrou Quase que entrou Foi um golaço do Daniel Robson Vamos ver Nossa Não, foi bem Cabeçada, Burke Cabeçada, Burke Esse Burke aí O goleiro da Suiz Caralho, na foca do Brasil Cavani, Burke Eita Daniova de novo Bravão Bravão Nossa Nossa Bate O Neymar vai colocar as cruzeiras Ih, deu uma Não vai encolgar aqui Porque o perigo já passou Vai bater o lateral ali na ponta Mbappé Olha o Neymar ali no meio Cruzamento com muita força Passou por todo mundo Fala nada, né, meu irmão? Foi bem feio mesmo Esse lateral Nossa Gótse 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 vai ter mais oportunidade Tudo bem Acontece Nem só Nem só o zagueiro faz Cavani Vapê Até onde ele vai com a boa Vamos ver o que vai acontecer Cavani Vai animar Guarda essa Pegou o boleto O Burke fica perdendo tudo, hein, galera Pelo amor de Deus Dividir, derrota Colivrinha ali Discheck Volta em cima Tentando achar o companheiro E Matubai Boa, pai Boa Um trozamento, galerinha aí Vai Cavani Cavagawa Vai, vai Fechou Fui, Cid Pegou, Alô Cavani Cavani Eles perdem a bola Tenta arrumar espaço no lateral Perdeu a posta de bola Brax Cavani 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 Mas vem apresentado Tchulho Cagawa E olha o Borussia Caraca 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 Querendo fazer pênalti Carrinho na área Naquele pique Dijê Rogelinho Dijê Rogelinho Segura, moleque Lá vem Neymar Neymar Olha a bola entrando Tchulho PSG Que sorte do Neymar, galerinha A bola bateu no Burke Bateu no próprio E entrou Tacante tem sorte também Vamos falar a verdade Tacante Tudo cobra criada Aproveita cada oportunidade E olha o Gots E check Lateral com o Borussia E olha o Gots E olha o Gots Cheque De volta a galerinha aí Neymar Ih, deixa eu ver Neymar Bota todo mundo Vai, Neymar Puxando o ataque Bota Passe bem Interceptado Pela defesa De Cavani Foi fraquinho Mas Acabou pro meu tempo Já 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 voltando pra ele Já voltando pra ele 4 1x0 . Tchau.